Solo, quem tá assistindo em casa não tem noção do que é atender, né? Não tem. Qualidade, preço baixo é aqui mesmo. Olha, porque o showroom tem mais ou menos, sei lá, vou chutar aqui uns 150 metros quadrados. Mas o depósito tem quanto? Nós temos mais de 10 mil metros quadrados em estoques, em uma grande variedade de itens. Um dos maiores estoques do Brasil. Mármores importados direto da Europa. Europa, Grécia, Itália e Espanha. E granitos também. Granitos também. Você compra tudo, inclusive aqui, a argamassa e também o... Rejunte. Tudo pra facilitar a vida do cliente. Você leva tudo daqui. Vai pagar em três vezes... Ou 10% de desconto à vista. Três vezes sem juros ou 10% de desconto à vista. E esse aqui... Se você quiser ainda pra facilitar, nós temos uma financeira que pode fazer em até 12 vezes... Pela financeira? Pela financeira. Tá legal. Esse é o aquarela? Isso. Esse é o mármore industrializado, é composto. Ele tem 95% de mármore e 5% de resina. Altamente resistente e ele é aquecido. Quer dizer, se você deseja colocar no seu quarto, por exemplo, ele é mais quente que a cerâmica. Mais quente que a cerâmica? Mais quente que a cerâmica. Agora mármore, esse italiano, crema perlato, 20 por 30. Preço? 20 reais um metro quadrado. Em três vezes sem juros? Exato. Ou à vista 10%? Exato. Tudo nessa condição que eu vou mostrar aqui. Agora, a quatro. Esse é o Branco Tassos. Esse é o Branco Tassos A4. 15 por 30,5. 15 por 30,5. Meio saindo a 19 reais e 80 um metro quadrado. Tá muito bom o preço. Crema perlato, só que esse é 30,1 por 30,1. Sai quanto? 59,80 um metro quadrado. Granito, começando com o microponto 30 por 40. 44 reais um metro quadrado. Ou bege Ipanema. 39 reais um metro quadrado. Medida 30 por 40 também. Isso. De segunda a sexta das 9h às 19h, aos sábados das 9h às 17h, aos domindos das 10h às 2h da tarde. Abrida Marquês de São Vicente, 23, em frente à nova loja do Walmart, certo? Isso, o Walmart da Pacaembu. Telefone. 3666-8080. Atenê. Vem.